Ministério da Educação reconhece Timor-Leste quando não enfrenta problema, falta professor e a escola, Cira. Professor Cira Nebemag, durante a sua candidatura, a sua candidatura é a fase 1º e 2º, passa a 1ª, mas resigna a 1ª, mas também destaca a área rural. Ministério da Educação, Dulce de Jesus, até o governo, se ela vota na oportunidade para a Cira, a sua candidatura é a fase 1ª, mas também resigna a 1ª, mas também resigna a 1ª, o governante nos afirma além de bolsa-candidatura a fase da TOLU, Cira-mos, se ela bela tuirtãn, concurso bolsa-candidatura para o professor Cira e a cada disciplina, para o ensino básico, no secundário geral, nebemag o Ministério da Educação, sei lá que já tinha não em. Uou obriga, sei lá que o ensino dejanja, né, depois de tomar a deporte, e a gente cumpre e se ela vai na culpada, que ela vai no meu ato, não vai no meu ato. Vai daí a gente que está lá, na minha fila, para que a gente vai no meu ato. Não sei lá, estamos aí no sistema, não vai no meu ato, não vai no meu ato, agora sai, e sai ou não se volta. E aí eu vou fazer a resposta. E aí eu vou fazer a resposta que não é algo mais difícil da igreja, mas não é que vai ficar me duvel. Ele vai ficar me designa agora e eu não vou fazer a resposta. Eu quero dizer a resposta que você não quer dizer sabe como você não é oficial de eu. Você não quer dizer a resposta? Falando em relação com o que ela vai fazer. Você quer dizer que você não vai fazer a resposta? E você não quer dizer a resposta? Eu vou dizer que você não quer dizer que o nome é para o serviço e as partes que devem estar aqui na América do Bórdia. E Daniela, no caso de isso, se ele está na sala de educação, e a batulhinha 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 batulhinha. Se ele está na sala de educação, ele está conseguindo resolver o problema. Vamos lá. E se a cara estava a continuar no Ministério da Educação, mas o Ministério da Educação, a colocação, a cultura hoje em dia, não é? Ela responde a situação de bêbata e a falta de professores. E passando a bêbata, se a cara passa o teste, para os colegas e os colegas que estão a fazer. Quando, dentro de 180 dias depois do governo, a decretar a lei, a reforma obrigatória, o Ministério da Educação, sem mais, continua a arroa o recrutamento para quase 3 mil e tal pessoas a suprir em Sira Nebema, que estão em uma ilha de reformas. Tua herdados o seu Ministério da Educação, professor Sira Nebema, que designa a fase 1º no 2º, também a corria destaca e a área remota, Sarramuto, Pnenuluresin. Equipa Cobertura, GMN.